Isabela Lima tinha 19 anos. A jovem com quadro inicial de obesidade estava internada no Hospital Municipal de Rio Verde e morreu nesta manhã. Isabela chegou aqui com muita falta de ar e outros sintomas do coronavírus. Ela foi internada na UTI, mas não resistiu. O resultado do exame ainda não ficou pronto. Como suspeita de Covid-19, o corpo da jovem, que era acadêmica de medicina veterinária, não pôde ser velado. O sepultamento neste cemitério da cidade foi com poucas pessoas da família. Esse não é o único óbito suspeito registrado em Rio Verde nesta quarta-feira. Lamentavelmente, hoje entrou mais duas pessoas possíveis contaminadas. Houve dois óbitos hoje em nossa cidade. Então hoje nós contamos com 13 óbitos confirmados e dois óbitos suspeitos aguardando o resultado. Já são mais de 3 mil infectados em Rio Verde. A previsão é que esse número continue subindo com a saída dos resultados de exames. Segundo as nossas previsões, o que está se mostrando uma realidade é que tem um momento expressivo ainda, podendo chegar aí a nossa cidade a ter 5, 6 mil casos de Covid-19 até no final dessa semana ou mesmo no início da próxima, que seria domingo. Está dentro do controle, mas nos preocupa muito, nos preocupa bastante, em virtude de nós já termos a medicina privada aqui em Rio Verde de convênios já com seus leitos saturados. Os pacientes estão sendo enviados para outras cidades.